Esses dias um menino fantasiado de espata, aliás de estátua de prata, parou do meu lado e mandou descer o vidro e disse eu infelizmente não tenho nada pra lhe ajudar e tal, ele disse assim, não, mas pode ser o corpo, que isso, ué? E tem uma esquetezinha aqui, que tem uma baita, uma mina, tribonitona, num carrão assim, um portadão, bum, tudo fechado e para um cara, bum, com um carro na minha boca é uma música de fundo, assim, sensual, o cara abre o vidro, a mina abre o vidro e ele olha pra ela, peidou também? Baita desdobre! A mina pede o vidro! Não deixa de ser uma boa cantada, hein? O cara já sai apresentando as fichas no ar, tá? A mina diz, ai sim, ó, começamos a conversa! Aconteceu uma parada igual essa comigo, quer dizer, igual essa não, cara, mas foi muito curioso o que aconteceu. Não, cara, eu tava no mercado, no supermercado, na fila do Caixa, e atrás de mim tinha um senhor, cara, um senhorzinho, desse senhorzinho em Bonachão, que tem o pescoço vermelhão, sabe? Esse senhorzinho em Bonachão, assim, tá? O negro velho, o negro velho, o negro velho, o negro velho, daqui a pouco, cara, o negro velho me solta um arroto. Mas ele não é aquele arroto, aquele arroto do Guaraná Fru, que tu dália, dália, dália a lata inteira. Não é do gás e tu dália, aquele sonoro e bonito arroto, não, cara. Do Guizadinho, Jurubu. Foi o arroto do Kirilov, sabe o arroto do Kirilov? Que é meio silencioso. Que ele é silencioso, eles falam assim, bãf. É aquele que comeu um salame no October de 97. Pô, tá, cara, o cheiro do arroto do velho, cara. Pegou todo mundo ali num raio de 5, 6 metros, cara. Tô desagradável. Daí eu não me aguentei. E eu virei pra trás e perguntei pro senhor, o senhor não acha um pouco de falta de educação, assim, soltar um arroto no meio do mercado? Você sabe o que que ele me respondeu? Até então eu tava querido, empático, né? Eu tava pensando, pô, vou tentar comover esse senhor. Ele me respondeu que não era da minha conta. É velho, né? É velho, é isso aí. Brincadeira. E respondeu em inglês. Aí eu tive vontade a montoar o velho na porrada ali na fila do mercado, cara. O velho era o Michael Douglas num dia de fúria, o Peter perguntou. E ele disse, it's not your business. It's not your business. Cara, que loucura. Eu tive vontade de bater o brim do velho, mas obviamente que eu jamais faria isso, né, cara? Só empurrãozinho, né? Nada, nada, nada. De maneira boa. Vou ficar em cima de uma gôndola, velho. Até porque, até porque, cara, até porque nos Estados Unidos tu não pode partir pra agressão física porque tu simplesmente é preso, acabou, tu vai preso. Se tu bater em alguém, tu pode xingar. Quantos dias? Pode ofender, pode botar o dedo na cara, mas bater, tu não pode bater. Mas quantos dias? Quantos dias tu fica lá, engaiolado? Ah, aí até entenderem que é o suficiente pra tu te entender que cagou, que não podia ter batido na pessoa. Seria uma emoção, é, tá naqueles carros preto e branco, sirene. Não, 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 a polícia americana é muito profissional, não dá, não dá, não dá, não dá, velho. O alemão louco pra fazer uma festa junina no supermercado, porque tinha atrás do velho, tinha uma pirâmide de lata. Ai, que loucura, fica a dica, não arrote em público, não faça pum em público, né? Nem bata nas pessoas com idade, nem bata brinde em ninguém, né? Nem público. Nós somos contra a violência aqui neste programa. Eu tinha um amigo meu falecido, já que... Não sei que seja necessário. Com certeza, aquela raquetada no canto da orelha, o cola brinco, bem dado. O amigo meu, que o apelido dele era gato de armazém, viu, nego velho? Gostava de dormir em cima do saco dos outros. É maravilhoso. Gato de armazém. Quando eles voltavam pro umzinho, vinha um cheirinho de látex, assim, mas tudo bem, é coisa dele, né? Brincadeira, beleza dele. Seis e vinte e oito eram os destaques do pretinho que a gente tava ouvindo. Agora a gente vai dar uma giradinha na mesa aí com os nossos queridos, com o nosso querido elenco. Vamos ver o que tem a nos dizer Neto Fagundes. O nego velho, o cortador de cana. Ah, isso é uma profissão pra nego velho. O nego velho total. O cortador de cana, saiu pra cortar a cana, voltou pra almoçar em casa. Quando ele chegou em casa, disse, tu vê, né, minha querida? Quase que esses quatro dedos foram pra merda. E ela... Escapou o facão. Não, rasgou o papel de jeito. Ah, como é que ele dizia? Tá merda. Quase.